Música Música Boa Tato, continua Enrique, isso ai Vamos embora Quarta prova do torneio 500 metros de corrida Enrique 50 metros de corrida 50 metros de corrida 50 da Boanga 150 metros de esmalte Corre 200 metros 50 da Boanga 50 da Boanga Corre 200 metros finais Tá em quebra de 12 minutos 70 metros Atleta Gustavo Tosses A CrossFit Posto 9 Primeiro a voltar Para a segunda puxada de Sned Música 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 Gustavo Tosses Nicolas, CrossFit 7 votos Luiz, Tempo S.A. CrossFit, indo para a segunda corrida Guilherme, CrossFit Espelho Luiz, Tempo S.A. indo para a segunda corrida Pouco mais de 3 minutos de prova Cadê a torcida dos atletas da passada mais larga, Carlos? Aí Gustavo da Posto 9, primeiro atleta da bateria A voltar a 3Sled da segunda série de puxada de Sled Alan Bruno, CrossFit Dogma, indo para a segunda corrida Aí, aí, aí Nicolas, da CrossFit 7 votos Boa, Tato! Boa, moleque! Luiz, Autor da Tempo S.A. indo para a terceira puxada de Sled Que merda, CrossFit Espelho E Antônio da CrossFit AI 2 Não para, porra! Não para, porra! Segura! 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 Diogo da Gladio, também vindo para o Sled Henrique Elias, Henrique da ZM, também vindo para a puxada de Sled Olha o fotógrafo aí, mano! Olha o fotógrafo! Vai, vai, vai! Mais uma merreca, Tato! Se cuida de eu, você vai com uma mão... Vai, solta! Levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Vamos, Tato! Vamos, Tato! Vamos, Tato! Tato, eu sou só mexer a perna! Vai, Tato! Coisa de eu, tá? Ficou pra caralho, mano! Ficou pra caralho, mano! Levanta a cabeça, Tato Gustavo Totti, da CrossFit Posto 9 Vem pro último Slash Nossa Gustavo Totti, CrossFit Posto 9 Cadê a torcida do Gustavo, galera? Ô Tato, o que é isso? Travando o Double Under Puta, que posta, velho Vai tá sem errar agora, hein? Tato, vamos recuperar, vai! Pra travar em Double Under Gustavo Totti, CrossFit Posto 9 Vem pra última corrida Últimos 200 metros Engardou agora, Tati Boa pra cima, vamo, vamo? Vai, vai, Tato, mais quatro, vai! Gustavo Totti, da CrossFit Posto 9 Nos últimos metros de corrida Vai, Tato! Vai, Tato, vai no pacete agora, Tati Nicola, CrossFit 7,9 Indo pros 201 metros finais de corrida Gustavo Totti, do final de sete minutos e seis segundos Sete e seis Vai, Tato, corre! Guilherme, CrossFit, selho Nos últimos metros Não pode parar, Tato Tá chegando, Tato! Henrique Elias, CrossFit CL Sinanish cafe Bastante? Ugly artist Oito minutos e seis, brother Vamo Henrique, tão te alcançando, vamo? Vamo que salsão tá te alcançando Acelera, Acelera Acelera, Acelera Acelera, Acelera, hein? Acelera aí, Tato, caralho. Vamos, Tato. Sprit final dos atletas. 8,47 do Henrique. 8,50, Diego. Boa, Tato. Boa, Tato, caralho.